Bom gente, eu tenho que tirar o chapéu pro Neymar Ele está engajado em uma causa Que é levar água potável Pra todas as crianças Das comunidades carentes Olha Neymar, cresceu muito no meu conceito Olha lá Olha, eu vou lá tomar água Se o Neymar bebe, eu bebo Realmente, muito boa Gosto normal Parabéns, Neymar Vou te pentelhar não Parabéns Tem problema não, gente O Neymar foi um foco Mas eu vou conversar com o seu Neymar Júnior Que é o pai do Neymar Tudo que quer perguntar pra ele Eu vou perguntar pro pai E agora estão apertando o pai dele Querem saber se afinal de contas O Neymar vai ou não vai pro Barcelona Ele se posicionou ontem Dizendo que não vende o jogador E a vida continua A vida que segue Ai, eu perdi o Neymar Porque eu tava do outro lado Ele passou correndo Mas o pai dele eu não vou perder não Seu Neymar, fala comigo Eu tenho que elogiar Parabéns Não E você quer? Eu quero tudo que o senhor puder me contar Fala, fala, fala Mas eu quero parabenizar o Neymar Tá num projeto que eu tirei o chapéu, viu? Não, muito legal A gente tá também orgulhoso disso Vocês não entram em nada aqui Só entram em coisa boa, né? Eu acho muito bom, né? Ajudar as pessoas, né? Ajudar o nosso país mesmo, né? As pessoas que estão carentes de alguma coisa Do mínimo A gente tá fazendo o mínimo Não dá pra fazer tanta coisa Mas a gente tenta fazer o mínimo Pra poder ajudar Vai saber, vai pra Barcelona, não vai? Bom, responde pro TV Fama em especial Com carinho pra gente Respondeu o Santos, né? O Santos já respondeu O Neymar não vai Não vai? É bom que assim Até não vai atrapalhar o namoro dele Com a Bruna Marquezine, né? Isso, ó Já fica namorando Já fica com a família O povo fica pentelhando com essa história Que ele não pode chegar perto de nenhuma mulher É verdade? É Tem a Anitta, que é amiga dele Amiga da Bruna também Que eu vi uma foto Como que ele lida com tanta conversa? Ele fica bravo quando ele vê assim Neymar deu carona pra Anitta Ele fica chateado? Ou ele fica tranquilo? Não, não Porque ele sabe a verdade, né? A Anitta sabe a verdade A Bruna sabe a verdade Então não precisa entrar nesse motivo De... Nessas coisas que... O senhor se irrita? A prensa faz O senhor se irrita? Não, eu também não Se fosse eu ficaria brava Vai arrumar namorado pra sua mãe? Não, não A gente leva... A gente leva bens